Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus! Hoje nós vamos fazer um bolo de abacaxi. Vamos para os ingredientes, meu povo! Vamos usar 4 gemas, 1 colher de sopa rasa de fermento para bolo, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 4 claras, 1 xícara de açúcar para nós fazer o caramelo, 1 xícara e meia de açúcar, 1 xícara de leite, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 abacaxi médio fatiado em rodela e 150 ml de suco de abacaxi. Agora nós vamos para o fogão, meu povo! Agora pessoal, vamos ligar aqui o fogo, vamos colocar aquela xícara de açúcar e vamos fazer um caramelo. Quando estiver pronto aqui, já no ponto de colocar água, aí eu volto com vocês, tá bom? Para nós continuar o nosso caramelo. Começou a ficar assim, ó, escurinho, aí você vai, ó, coloca um pouquinho de água, tá? Agora eu vou abaixar o fogo, vou colocar mais um pouquinho de água e vou deixar ele ferver até ele derreter esse açúcar aqui todinho, tá bom? E agora a gente vai lá para a mesa para nós continuar a nossa receita. Bom pessoal, agora nós vamos bater as clavas aqui na, já na minha batedeira, né? Nós vamos bater essas clavas até ela ficar em neve. E eu volto com vocês, tá bom? Pronto pessoal, já está prontinha. Agora eu vou passar ela para outra tigela, para nós vir para cá de novo, para nós continuar com a nossa massa, tá bom? Bom pessoal, agora nós vamos colocar aqui, ó, a manteiga. Certo? Vamos colocar o açúcar também. E vamos bater. Ah, peraí, eu esqueci um detalhezinho aqui. Agora nós vamos bater, meu povo. Agora aqui, nós vamos colocar as gemas. E vamos bater bem batidinho. Agora aqui, meu povo, a gente vai colocando um pouco de farinha de trigo e um leite, tá bom? Que aqui nós vamos intercalando. Agora aqui, meu povo, olha. Vou fazer o seguinte. Eu vou intercalando aqui e quando ela estiver prontinha, eu volto com vocês, tá bom? Aqui já na mesa, nós vamos pegar as claras em neve e vamos colocar todinho aqui. Aí agora, meu povo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou misturar ela aqui. Quando ela estiver toda misturadinha, eu volto com vocês, tá bom? Olha, pessoal, misturei aquelas claras em neve. Agora eu vou colocar o fermento. Vou misturar bem misturadinho e volto com vocês novamente, tá bom? Bom, pessoal, já misturei. Deixa eu mostrar pra vocês como que tem que ficar a calda, ó. Tá vendo? A calda tem que ficar assim, ó. Fio grosso. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Aqui já está a minha forma untada com manteiga e farinha de trigo. Agora nós vamos colocar aqui depois. Agora que nós vamos fazer, ó. Vamos colocar essa calda todinha aqui. Vai ficar um bolão delicioso, meu povo! Agora, nós vamos fazer isso assim, ó. Agora nós vamos colocar as rodelas de abacaxi. Vamos ver quantas vai caber aqui. Pronto. Vou pegar uma menorzinha aqui pra colocar aqui nesse meio. Agora, nós vamos colocar essa massa todinha aqui. Vai ficar uma gostosura. Faz aí que a sua família vai amar. As criançadas vão gostar. Tá bom, meu povo? Pronto. Agora, meu povo, eu vou levar para o forno. Quando estiver prontinho, eu volto com vocês, tá bom? Até mais! Pessoal, o nosso bolho ficou prontinho. É um cheiro maravilhoso quando está assando. Agora, o que é que nós vamos fazer? Ele ainda está quente. Nós vamos, ó, perfurar todinho com o garfo, né? Com a ajuda do garfo. Vou perfurar ele todinho. Pronto. Aquele suco de abacaxi, eu esquentei. Eu tenho que dar uma esquentadinha, tá? Agora, nós vamos colocar todinho aqui por cima do bolo. Opa! E aí, pessoal, eu volto com vocês, tá bom? Pessoal, o nosso bolão ficou prontinho. A belezura que ficou. Agora, nós vamos cortar esse bolo. Vou botar para vocês como que ele ficou. Olha, gente. Olha só como é que ele ficou, ó. Tá vendo, ó? Não ficou bonito, meu povo? Aí, agora, nós vamos degustar essa delícia, meu povo. Olha, meu povo. Olha que gostosura, viu? Gente, é tão gostoso. Aquele gostinho assim de abacaxi. Mas ficou uma delícia. Pessoal, eu agradeço cada um de vocês. Vou deixar a receita toda aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o link do meu Instagram aqui também na descrição do vídeo, tá bom? E, ó, um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, meu povo! E, ó, um beijo no coração de cada um de vocês.